Já ficou entendido, que o amor que vivemos, é um amor proibido. Pode o mundo inteiro falar, que eu fico contigo, eu confesso, fiz tudo, não adianta eu não mudo, amor cego não pode ver. Sair pela cidade, pra esquecer a verdade, não consigo me convencer. E até o amigo, meu maior confidente, achou graça de mim. Diz-se estar tudo errado, o que eu achei certo, ele nunca amou assim. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Já ficou entendido, que amor como o meu, é amor de verdade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade.